Olá turminha, tudo bem com vocês? Tia Luciana está aqui hoje com mais um Aprendizagem Ativa. E hoje essa aprendizagem ativa que vamos fazer, nós vamos lembrar de alguns momentos da história do Pedro Lou. Pra isso a Tia Luciana foi lá no final da apostila e destaquei o anexo com as partes da história, tá bom? Vou destacar aqui, vocês também aí na casa de vocês destacam, né? O anexo da página 20, tá galera? Nós vamos destacar o anexo e nós vamos relembrar, não é mesmo? Vocês vão relembrar junto com a Tia Luciana a história do Pedro Lobo, pra depois a gente colocar em ordem lá na nossa apostila, tá? Ó, a Tia Luciana já destacou o anexo. Ó, o nosso anexo ele tem, ó, uma, duas, três, quatro figuras, ó. Tem essa figura, tem esta figura, tem esta figura e tem esta figura. Qual figura será que começa a história do Pedro Lobo? Será que é essa daqui? Acho que não, né? Será que é essa daqui? Acho que não também, vem essa, eu acho que é essa daqui. Vamos relembrar essa história com a Tia Luciana? O que aconteceu? O Pedro ficou sabendo que por ali havia o quê? Um lobo. E ele resolveu o quê? Pegou uma corda e resolveu caçar o lobo. O que o vovó dele fez? Tomou a corda dele, porque é uma missão muito perigosa. E nisso, o Pedro foi ficar lá no seu quarto. Pensando, pensou, adormeceu. Quando ele acordou no outro dia, ele aproveitou que o vovô dele, ó, estava na onde? Fazendo os afazeres da casa. E ele fez o quê? Pegou a corda e, ó, saiu escondido do vovô dele. Não é mesmo? Pro meio do caminho, o que ele encontrou mesmo? Vocês lembram? Quem que ele encontrou? Vocês lembram que ele encontrou? Ele encontrou a pata Sônia. Primeiro ele encontrou a passarinha Sacha. Depois ele encontrou a pata Sônia. E por último ele encontrou quem? O gato, o Ivan. Ivan. E nisso eles foram, quando escutaram o barulho, né? No começo da floresta. Quem que era? Era o lobo. Foi aonde, ó? O Pedro caiu em cima da pata Sônia. E ela ficou lá, paralisada. Quando ela começou a correr, correr. Ela entrou dentro de uma árvore. Uma árvore oca, não é mesmo? E aí o lobo conseguiu pegar ela? Vocês lembram da história? O lobo conseguiu pegar? Não, né? Só saiu um pouco de pena, mas não conseguiu. E aí, o que aconteceu? A passarinha Sacha começou a bicar o lobo para distrair ele para o Pedro e o Ivan tentar o quê? Dar um laço, tentar amarrar ele. Não é mesmo? E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram, olha só. Eles conseguiram, eles conseguiram pegar o lobo. Olha só. O Pedro e o gato Ivan tentando amarrar o lobo. Só que o lobo era muito pesado. Era muito pesado mesmo. E ele pediu o quê? Para a passarinha Sacha correr e achar alguém para ajudar eles. Porque o galho já estava fazendo barulho. O galho já ia quebrar. E nisso a Sacha foi procurar alguém. E quem que a Sacha encontrou? Os três irmãos. Os três caçadores. Aí, como eles conseguiram entender ela mesmo? Porque ela estava muito afobada, ela não conseguia falar. Como que eles conseguiram? Ela escreveu lobo. Lobo na neve. Foi aí que aconteceu o quê? Nossa, tem alguém em perigo. E eles foram e ajudaram a salvar o Pedro e o Ivan. Que estava correndo perigo. E aí, pessoal, o que mais se aconteceu? O Pedro foi embora para a casa dele. E o vovô dele? Falou para ele que ele tinha corrido muito perigo. Porque o lobo é muito perigoso. Mas, apesar disso, o vovô estava orgulhoso. E nisso foram chegando o quê? Foram chegando, ó. Mais pessoas da aldeia. Foram chegando, chegando. Para, ó, agradecer o que o Pedro e seus amigos tinham feito. Olha só. E agora, qual é a sequência da história? Vamos lá? Então, a primeira sequência da história é, ó. O vovô e o Pedro com o lobo, né? Não, o vovô com o Pedro com o laço. Essa é a primeira, né? Da história, ó. É o primeiro quadrinho da história. O segundo foi quando o lobo apareceu para eles lá na flor. Ele é esta. Esse é o segundo. Depois, o terceiro é, ó. Quando ele conseguiu, ó, prender o lobo. O quarto é quando eles já estavam, ó, lá na aldeia. Junto com o vovô. Conversando com o vovô. Não é mesmo? Então, essa vai ser a sequência da história. Essa história nós vamos usar para a próxima atividade, que é material didático. Combinado? Espero que vocês tenham relembrado da história com a tia Luciana. Se alguém ainda esqueceu alguma coisa, pode pegar o livro. Pede para a mamãe relembrar a história com vocês. Combinado? Ó, um beijão. Ó, pessoal. Não esqueça de guardar para a próxima atividade. Que o material didático nós vamos ter que colar na apostila. Beijo!